O que a ser discutido é a obtenção das sementes que começa pela escolha da árvore matriz, que é a árvore fornecedora dos frutos, de onde serão extraídas as sementes. Um dos maiores problemas da produção de mudas de árvores está justamente na falta de qualidade das sementes. É importante destacar que as árvores fornecedoras de sementes devem apresentar as qualidades que se espera encontrar em suas filhas. Uma boa matriz para a arborização deve ter formato de copa adequado, folhagem bem distribuída e compacta, resistência a ambientes desfavoráveis e a pragas e doenças. Se a espécie tem como atrativo a florada, então a matriz precisa também apresentar sistematicamente boa florada. Escolhidas as matrizes, é importante evitar que elas tenham de competir por espaço, água e nutrientes, facilitando maior produção de sementes, com maior vigor. Isto significa eliminar possíveis competidores próximos a ela. A colheita das sementes depende da época de frutificação e da maturação dos frutos. Por isso, é importante a constante observação destes fenômenos. Cada espécie tem sua época específica. Já a colheita dos frutos depende da maturação, indicada por aspectos como coloração da casca e consistência. Em muitas espécies, como a sibipiruna, em geral sabe-se que as sementes estão maduras quando ocorre a decência dos frutos, ou seja, os frutos se abrem e as sementes caem. Mas é importante destacar que a colheita deve acontecer um pouco antes da liberação das sementes, evitando-se perdas. Na colheita, utiliza-se podão com vara de manobra ou com auxílio de escadas. Neste caso, estamos vendo a coleta em um exemplar de crin de uva, espécie muito usada em arborização de fazendas, pois produz frutos que atraem pássaros. Então, os frutos são recolhidos e levados até o local onde serão beneficiados. O beneficiamento pode variar conforme a espécie, e em geral compreende a secagem dos frutos, geralmente a sombra, para a liberação total ou parcial das sementes. No caso da crin de uva, no entanto, o que se faz é secar os frutos, não havendo liberação da semente. O fruto seco é plantado diretamente. Em outros exemplos, como o cedro australiano, a secagem facilita a liberação total das sementes. É válido lembrar também que, à noite, se o material em processo de secagem estiver ao tempo, deverá ser recolhido para a área coberta, assim como no caso de chuva, pois a umidade é muito prejudicial. Dependendo da quantidade de material a ser seco, pode-se montar uma estrutura de secagem como esta do setor de silvicultura da Universidade Federal de Viçosa. A possibilidade de armazenamento de sementes de espécies nativas brasileiras são reduzidas. Em geral, ocorre perda de poder germinativo em poucos dias. O mais aconselhado é fazer o semeio imediatamente, a não ser que se conheça técnicas de armazenamento comprovadamente eficazes para aquela espécie utilizada. Outra prática necessária em diversas espécies é a quebra de dormência das sementes, que vai garantir uma germinação mais rápida e uniforme. Diversos tratamentos podem ser utilizados, conforme a espécie, como a escarificação, a qual pode ser feita por fricção das sementes em sacos de areia ou com o uso de lixas. Pode ser feita a imersão em ácido sulfúrico concentrado até que o tegumento amoleça, assim como rápida imersão em água quente ou longa imersão em água fria, sempre visando tornar o tegumento mais permeável. A opção por determinado tratamento vai depender da espécie escolhida. Feita a quebra da dormência, ou se ela não é necessária, o próximo passo é o seu tratamento.